Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Perto do Chelsea, Luiz Henrique pode ser uma vantagem na contratação da estrela do Barcelona Sport, o dia o exemplo técnico da seleção da Espanha. Luiz Henrique comunicou seu acordo para ser o capitão do Chelsea até o final da temporada e pode ser usado como um trunfo para uma possível contratação do meio campista do Barcelona Gavi, um sonho dos Blues. No Stanford Bridge o possível novo técnico dos Blues, admira o futebol do jovem de 18 anos e até bancou o título na fúria do Mundial do Catar, ajuda comentários comentários Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.